Vou trazer para vocês hoje, boa tarde, esse relógio, parece novo, gente, ele é antigo, mas ele praticamente parece saído da fábrica. O estado de conservação desse relógio aqui é fantástico, fantástico, ele não cuidou muito. Eu passei um óleo de peroba nele para sobrificar a madeira, né? Vejam só esse relógio, o Jungans, alemão, ele é a Quartz, um dito. Oito, né? A loja oito da Jungans, em madeira, vejam só que coisa séria, gente, a qualidade dessa peça aqui, fiquei impressionado em ver a qualidade, vejam só, ele é em cerejeira, né? Muito boa essa peça, muito boa a qualidade mesmo, com as etiquetas de fábrica ainda, 8L. Uma etiquetinha lá, aqui a máquina, que diz aqui, Jungans Quartz, se não se acha mais, hoje pode procurar à vontade, você não acha mais, não tem. Não existe mais. Vejam só, bem novinho mesmo, uma peça muito nova mesmo, muito bem conservada. Para quem gosta de relógio, uma bela peça para coleção, decoração, custo de manutenção barata, é uma pilha média, tá, gente? Antiguidades e decorações do Roger, Santo Ângelo. Vou dar um pause aqui, vou pendurar ele, para vocês verem. Então, aí está ele, já pendurei ele agora. Está lá, pendurado, tá? Esse é o Jungans Quartz, e aquele lá é o Jungans do começo do século. Esse era feito pela Relogiaria Maçom, Casa Maçom de Porto Alegre. Também peça com aproximadamente, quase 100 anos, ele deve ter aproximadamente, eu acho que uns 80, 90 anos. Perfeito, só foi feito um serviço de capê nele, tá? Isso aí, gente. Obrigado!